O técnico Jorginho vai falar agora um pouco mais para você, torcedor, sobre a evolução da equipe. Pode soltar. Já evoluiu, evoluiu nos treinos, já evoluiu no jogo. Houve uma insegurança no começo, como eu falei, alguns jogadores muito inseguros. Porque é muito difícil vestir a camisa do Bahia. Não é fácil. O Bahia tem muita história, muita tradição. Então, não é fácil, é muito difícil. E alguns, por mais rodados que sejam, sentem. Mas aí, com a alegria do torcedor, o conforto que ele sentiu, a força que veio de fora para dentro, e eles também colocando de dentro para fora, foi maravilhoso. E ele fez com que, depois dos 26 minutos, realmente, ele jogasse um futebol gostoso e prazeroso de ver. Eu acho que tudo tem que ter pé no chão. Eu acho que o garoto, ele tem que entender que ele não vai, no primeiro contrato, querer fazer a sua independência. Eu acho que ele tem que, no primeiro contrato, eu acho que tem que ter as duas coisas. Sensibilidade. Por quê? Porque o clube está dando a primeira oportunidade a ele, de ele ser alguém na vida. Se ele aproveitar a oportunidade, ele vai conseguir fazer seu pé de meio. Então, quer dizer, se o clube está dando, eu acho que tem que ter as duas coisas, né? Então, é muito prazeroso ver atletas começarem, como é muito prazeroso ver os atletas mais experientes, ajudando e jogando muita bola. Isso também é muito gostoso. Faz com que você tenha as duas coisas, e aí você tenha um equilíbrio e um melhor futebol. Eu não posso ficar empolgado por um único resultado. O Helder volta, né? Então, nós vamos ver aí, durante a semana, o Bahia de Feira. Eu já tinha visto dois jogos deles. É um time muito difícil de se jogar lá em Feira. Mas nós temos condições de ir lá e conseguir bons resultados, vencer. E voltar pra capital, pra ter uma semana aí de muito estresse e muita ansiedade. Então, quer dizer, nós precisamos, primeiro, melhorarmos, como nós estamos melhorando a cada jogo. Eu acredito que contra o Feira vai ser melhor ainda, indiferente de como jogar. Mas que nós também tenhamos opção, né? Então, tá sendo bom. Vamos melhorar a cada dia e isso vai acontecer. Acredito que esse garoto, ele tem futuro como todos os outros que aqui estão conosco. Eu só peço que ele ouça muito mais a nós do que as pessoas que ficam mais tempo com ele. Eu acho que eu tenho certeza que a nossa palavra aqui, de nós, de atletas, de comissão técnica, é muito mais importante do que aqueles que ficam ao redor dele. Não ser o pai e a mãe. Mas, com certeza, a nossa palavra, ela é muito melhor pra que ele possa ser alguém no futuro do que desses que ficam em volta. Tenho certeza disso.